Gente, como a gente disse, a gente veio jantar a convite do Mattel Lush e provar o menu degustação dos chefes. Olha a nossa comida já. Eu pedi guacamole. Chefe de banana. E você pediu o quê? É o... E o menu degustação daqui funciona assim. Por esse preço aqui, você pode pedir entrada, prato principal e sobremesa. Qual que é o seu... Ó, de entrada eu pedi um escondidinho low carb e é de couve-flor com filé mignon, né? Isso. E eu pedi o quinoa de camarão, que é risoto de quinoa com camarão. Da hora, chique, né? Ó, o bom de vir aqui, ó, a gente vem de shorts. Chinelinha. Eu vim de chinelo. A prataria é muito da hora também, né? É bem bonito. Tá bem cheiroso isso aqui. Vamos comer, pô. Vamos, 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 vamos. Mano, isso aqui tá muito bom. Tô esperando esfriar um pouquinho. Mas tá muito gostoso. Olha que gostoso. Tá mais amizade, senhoras e senhores. Ó, a sobremesa eu pedi um soufflé de chocolate. Tipo um petit gâteau sem sorvete, segundo o Felipe. E o dele é um pudim do quê? Limon siciliano. Hummm... Mano, desde a hora que a gente chegou, a Bruna... Não sai desse controle aqui, apertando os botão. Meu, eu posso colher as músicas, as luzes... Ó, o sono, o sono. Sente. É isso. É isso aí, demorou, né? Gente, então a gente vai mostrar aqui pra vocês. Já marca o mozão. Vamos lá, o Felipe vai apresentar aqui. E essa aqui é a visão de quando a gente chega... Chega nesse... Aqui chama... Qual que é a... Splash. Parque Splash. Ficou o bar, tá sem certeza, né? Aham. Ó, o parque grande, é um bonito. Tem uma TV aqui. Dois chuveiros. Dois chuveiros. Ó. Aqui é o banheiro. Ó, a privada... A privada isolada. É importante. Muito importante. Importante. Aqui abre, né? E, mano, a Bruna tá... Eu tô querendo encarar na água, mas a Bruna falou que eu não posso sentar porque eu acabei de sentar. Ai, ó. Onde que abre aqui? Nossa, bonito demais, né? Aqui fica uma delícia. Depois que abre ali, para de... Ah, não. E a gente tem uma história com o Lush, porque... Ó, eu tenho que começar uma música bonitinha. Essa música eu adoro. Ah. Porque foi assim... É... A gente já ficou nesse... Nesse quarto Splash. Por quê? Comecei a sair com o Felipe há seis anos atrás e tal. Para, bagulho. Aí... Eu tinha falado pra ele assim... Fê, nunca fui num motel. Nunca tinha ido num motel. E já tinha namorado. Ah, ele... Ah, é? Aí... Ele tinha curiosidade de vir aqui também. E aí ele veio, ele me trouxe. O bagulho ficou doido. Aí você ficava... Ah, a gente precisa voltar lá. A gente precisa voltar lá. Aí surgiu o convite. Legal, né? É... Meu, eu já tô o quê? Vendo o café da manhã. De amanhã. E o Felipe tá, ó... Deitado. Era pra gente sair às 13, mas amanhã tem que trabalhar, né? Depois de uma noite intensa de soninho naquela camona ali... E aqui que eu e a Luna e o Yuri vai papar. Depois eu vou dar um... Tibum. Vocês não têm ideia o cheirinho desses pães aqui. Tem o pão doce. Tá bem quentinho. Tem pão doce. Pão doce. Pão doce. Ó, enquanto o Felipe é mó ativo de manhã... Eu ainda tô comendo. Tô lerda. Eu não funciono muito bem de manhã. Tô vendo o jornal. Olha, essa daqui é a piscina de manhã. Acabou agora. Era pra gente ficar até às 13, né, Bruna? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tchau. Tchau. Queria ficar aqui brincando. Brincar. Tudo bem. Muito obrigado, viu, Lush? Até uma próxima. Olha aqui, tá saindo, né, Felipe? A galera fica falando... Aê! A gente passa aqui e fica... Aê! Logo cedo! Fala! Tchau, tchau.